E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Atena Games. Pessoal, hoje um vídeo importante aí, tá? Como largar de forma correta nesse F1 2023, né? O F1 2022 era um caos. Era muito difícil largar bem naquele jogo. A gente sempre perdia muitas posições, pelo menos comigo acontecia. Jogo estável, sabe? Na largada. Esse aqui tá bem melhor, tá bem mais divertido. E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que você vai largar pra largar bem, tá? Vamos lá. A gente vai fazer uns testes aqui pra eu explicar pra vocês. Depois a gente vai pro modo Grand Prix, com a largada com os botes, pra gente ver se é efetivo... Se é efetivo ou não, é... o que eu vou passar aqui pra vocês, tá? Vamos lá. O que é que você vai fazer? Você vai... é assim que treina, viu pessoal? Você quer treinar largada? Vem aqui, tomada de tempo, põe o neutro. E aí você acelera. E aí põe primeira. E o carro vai arrancar, tá? Aqui, pessoal, você vai acelerar. Eu coloquei nessa câmera pra vocês verem a barra de aceleração ali, de forma nítida, né? Você vai acelerar seu carro entre 11 e 12 mil giros pra largar. Isso aqui, ó. Aqui tá ótimo. Quer ver, ó. 11,500. De 11 a 12, é mais ou menos isso. Você vai conseguir largar muito bem. E sem o carro distracionar. Quando o carro largar, quando o carro largar, você não vai aumentar a aceleração. Você vai esperar ele firmar, não vai subir segunda também, segunda marcha. Vai esperar ele arrancar. Quando ele firmar aqui, ele tracionar aqui, ele der grip, você sobe segunda. Aumentou o giro, sobe terceira. E da terceira pra frente, você pode atolar o pé no acelerador e subir marcha. E na terceira marcha, você já pode ligar também a bateria, tá? Não liguem a bateria na largada. Se você jogar, principalmente se você jogar sem controle de tração, que você vai rodar. Então vamos lá, quer ver? Um exemplo aí. Quando tem a setinha verde lá, ó. Tem tipo seis casinhas, quase sete pra colorir. Vamos lá, ó. Primeira. Ó. Firmou. A partir da terceira, você atola o pé. Deixa eu pegar a reta aqui pra gente fazer novamente. Prestem atenção no gráfico, que eu não vou explicar. Eu vou tentar fazer uma largada aqui, que se eu for falar pra vocês, eu perco tempo. Do jeito que seria. Primeira, segunda, terceira marcha. Ó. Onze mil. Doze mil. Isso aqui é treino, tá, pessoal? Pra pegar essa frequência de rotação aqui, ó. E aí, o carro afirmou. Eu subo a segunda, vou pra terceira e sucessivamente. Agora, eu demorei a subir marcha ali, mas o erro foi meu. Vou fazer mais um aí, a gente vai pro Grand Prix. Fazer uma largada lá com os bots pra vocês, tá? Ela é entre onze e doze mil giros, tá? Ótimo, viu? Você viu que ele... Começa a querer dar uma estracionadinha, mas ele já afirma, a gente sobe marcha. Eu vou parar o vídeo aqui, eu vou pro Grand Prix, eu vou fazer o corte aqui, e aí a gente volta, tá? Vou explicar a ação aí. Então, pessoal, vamos aqui pra corrida. Eu vou fazer a largada aqui pra vocês, tentar largar bem, pra mostrar que daquele jeito lá funciona, tá? Lembrando que o pneu vermelho, o pneu vermelho tem mais gripe que o amarelo e o branco na largada, né? Então, é mais fácil você largar bem com o pneu vermelho. É só uma... Uma... Mera lembrança aí pra vocês, vamos lá. Entre onze e doze mil giros, hein? Liguei a bateria. Vira aí como é que a gente largou bem. Vira aí que dá pra largar muito bem, né? Vamos fazer de novo? Vira aí que dá pra largar muito bem, né? Entre onze e doze mil giros, você controlando aí a aceleração, a hora que dá a largada, o carro sai bem e você consegue controlar. E aí é só acelerar. Vamos lá, mais uma aqui. Distracionamos um pouquinho, vamos mais uma. Eu demorei subir pra terceira marcha, mas aí o erro já é meu. Vamos lá, vamos centrar aqui. Vamos lá, vamos centrar aqui. A toleu o pé de segunda, deu uma estracionada, né? Mas mesmo assim, fomos muito bem. Vamos só mais uma. Demorei a soltar o pé ali da embreagem, né? Mas aí, tá vendo? Não é difícil, é só treinar um pouquinho. Só treinar um pouquinho que dá certo, pessoal. Não tem muito erro, é só treinar. Treinamento leva a perfeição, né? Então, se você dedicar um pouquinho aí com essas dicas simples, né? Você vai conseguir largar muito bem. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado. Coloca nos comentários aí. Se tiver dúvida, pode perguntar, eu respondo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço carinhoso aí. Tudo de bom pra vocês, meus amigos. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho